Olá, amiguinhos! Hoje eu quero mostrar pra vocês uma floresta muito especial. O que faz com que essa floresta seja tão especial são alguns habitantes bem pequeninos e maravilhosos. Numa casinha muito bela e aconchegante que os seres humanos não conseguem ver, vivem Vagnel e sua turma de gnomos. Bela casa, não? E como não há nenhuma fumacinha saindo pela chaminé, é sinal que eles estão brincando na floresta, que é, aliás, o lugar onde eles passam a maior parte do tempo. Brincando e aprontando das suas. Hum, vamos ver. Não disse? Lá estão eles. Esse é o Rolfo. Ele está sempre buscando raízes. Ele é bastante ocupado, não? Ali está o Eduiz, sempre buscando contato com as energias da natureza. Oh, oh! Nossa! Isso é que é energia, hein? Mas está tudo bem, não é, Eduiz? Ora, mas é vocês, Lorvo. Vejam só que boa vida. O Mingus está tirando os carrapatos de sua cabeça, não é? Olá, Mingus. Opa! Mas o que é que é aquilo, amiguinhos? Ha, ha, ha! Eu logo ouvi. Só podia ser o Ringo. É uma eterna criança. Olá! Olá, Ringo. Cuidado! Não vá cair, hein? Aí está o Ragol bebendo o seu líquen. Onde está o Vital e o Vagnel, hein? Muito bem, gente. Hora de ir pra casa. O Vagnel está lá no lago. Oi! Olha que arco com um pé só. E esta é a turminha mais animada da floresta. A turma do Gnomo Vagnel. Temos muito para ver sobre esses gnomos adoráveis. Mas isso é uma outra história. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri